É isso aí galera que acompanha o trabalho emersonbrasamusic.com.br a sua loja de instrumentos musicais tantanzão de madeira, se liga aí a pronta entrega, se liga no som não sei se vai sair grave pra vocês aí mas bem pesado esse tantan aqui eu não sei tocar só tô tirando o sonzinho básico entre no meu site emersonbrasamusic.com.br de que eu sou tantan meu whatsapp é 11 947282488 valeu valeu